Fala galera, aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês E esse vídeo aqui é um pouco diferente, é um vídeo de vlog Eu queria aproveitar e dar um aviso pra vocês Porque hoje não teve o vídeo do meio dia e o vídeo das três Porque aconteceu um problema no servidor da Mojang Que não tá dando pra entrar em nenhum servidor do Minecraft Eu não sei muito bem o que é, mas Como a gente utiliza bastante servidores pra gravar nossos vídeos Como Shumlabs, outras séries legais que vocês gostam Não deu pra gravar Então hoje você vai ter esse vídeo aqui de vlog É meio que um vlog aviso e mostrando o meu quarto pra vocês Que vocês queriam bastante, viram demais E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje Então eu vou começar aqui galera Esse aqui é o meu quarto É um quarto bem legal, eu gosto bastante dele E eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu acho bem interessantes Aqui tá meu guarda-roupa Onde eu guardo minhas roupas, claro né E aqui tá algumas coisas, uns perfumes Minhas roupas Aqui tá um corpo que eu falei do Davido Vitor Acho que foi na XMA ou na BGS, não lembro muito bem E aqui tá uma coisa que eu acho bem legal Que é a minha coleção de DVDs do One Piece, galera Eu gosto bastante de One Piece E aqui tem muito DVD Nossa, tem bastante Só que eu acabei parando de ver os DVDs porque Eu comecei a ver pra internet, a qualidade era bem melhor Enfim Aqui é onde eu geralmente vejo filme Escuto música e jogo videogame, galera Aí como você pode ver tá o Tim Rippo Salmão E aqui tá o Petruc e o meu Os dois pelúcias E aqui tá algumas séries de brinquedos que eu ganhei E de pelúcias de vocês nos eventos, galera Aqui tá o Michael Osowski Que eu gosto bastante de monstros Que ele é meio que uma caixa de som Se eu for ligar ele aqui pra vocês verem O legal é que ele faz o barulho do Minion E é um, sei lá, um monstro Não faz nenhum sentido É aqueles produtos meio que você sabe, né? Que você compra de fora E aqui tá o Naruto O Luffy do One Piece Que eu tô tentando meio que pegar toda a coleção Mas é meio difícil de achar Aqui tem um panda e um limão Que tem uma cartinha aqui dentro E aqui tá um Pokémon Que eu esqueci o nome dele Aqui tem uma placa de YouTube Que tá meio poeirada, galera Porque aqui tem que ir reformando Aqui em casa tem reforma Aí tá uma bagunça E a poeira pra todo lado Então não liguem Eu sou um cara muito organizado Eu geralmente não consigo Ficar no meu quarto Sem ele tá limpo Então eu não gosto disso também E aqui tá o Jesse Na hora tá o James, né? Da Equipe Rock Aqui tá o Steve Meio que em Lego Aqui tá os bonequinhos do Monstro S.A. Que eles são meio que um pendrive, galera Quando eu separo eles São um pendrive ali E aqui tem um que eu acho bem legal E bem, bem feito mesmo Que é o Legolas Edição de 2004 Eita, caiu ali Que eu ganhei de um inscrito Acho que foi na BGS E aqui tá meu notebook Ele é geralmente bom Eu compro ele pra quando Eu vou viajar e tudo mais Porque eu preciso gravar lá E essas coisas E editar os vídeos Eu usei ele pra fazer Esse tipo de coisa Aqui tá meu PS4 Que tá um pouco curado também Vou passar a mão Tô pra limpar Que geralmente eu não tô Jogando ele muito Porque não tá lançando Muito jogo legal pro PS4 Eu vou pegar esse Batman agora O Arkham Knight Que eu achei bastante interessante Pra jogar Aqui tá algumas revistas Que eu leio Alguns jogos de Nintendo DS Que eu jogava também Mas eu parei um pouco Tem Pokémon Só Pokémon na verdade O Mario Aqui tá alguns Mangás Que eu gosto também E aqui tem alguns Gibis galera Que eu acho mais legal ainda Que é mangá Tem aqui do Perome Que tem um flash na capa Que que é isso Bem legal mesmo Eu gosto bastante Eu comprei por R$1 Acho cada gibi desse Nossa Foi a melhor coisa que eu fiz E aqui tá o meu PC Galera E minha cadeira Tá um pouco desgastada Porque eu passo Sei lá 60% do meu dia Sentado aí Aqui tá mexinho Tem alguns jogos Se eu jogo O controle do meu ar Porque aqui galera O Molinego Você vai tá meio habituado Aqui são meus mouses Da Cooler Master E o Teclado também Eu gosto deles Eles não são top de linha Mas são muito bons Recomendo E aqui tá a minha luz Galera É meio que pode erguer Ela aqui Nossa É meio complicado aqui Mas eu acho ela legal Porque pelo simple stock Ela acende É bem legal Pra quem tem O quarto um pouco escuro Às vezes aqui fica escuro Eu ligo ela Pra dar um brilho na minha cara Quantos podem ver Às vezes não fica tão claro O meu rosto Porque eu esqueço de ligar ela Aqui tá meu fone Muita gente percebeu Que eu troquei de fone Esse aqui é o PX22 Da Turtle Beach O meu acabou Meio estragando Galera Vocês sabem o que que é E aqui Tá grande questão de tudo Muita gente acha Que eu moro no banheiro Mas sabe o que eu moro Vou mostrar pra vocês Aqui agora Aqui é onde eu faço Minhas necessidades Onde eu Você sabe Aqui tá Um Creeper E um pelucinha Que eu ganhei Também de um Uma inscrita E galera Uma dica Quando vocês forem nessas pelucas Pega tipo uma frita crepe Sei lá Escreve seu nome Pra não ficar meio que Esquecer de quem deu Daí eu nunca vou tirar E sempre vou lembrar de quem deu Aqui tá meu banheiro Eu vou entrar aqui galera Aqui é onde eu arrumo meu cabelo Às vezes eu uso esse produto aqui Que é muito bom Ele não resseca o cabelo Aqui tá onde eu escovo os dentes Minha escova Porque os dentes tem que ficar limpo E onde eu faço esse bigode Que no caso Eu não fiz hoje Então eu tô parecendo Você sabe né Tô parecendo uma tarântula Com esse bigode Aqui tá onde eu lavo minha mão Aqui tá É a pia Sei lá o nome desse negócio E aqui é onde eu tomo um banho Galera Eu geralmente tomo um banho aqui Pra ficar cheiroso Aí que tem dois quadros Que eu gosto bastante Vou mostrar pra vocês Esse aqui é do Poder do Chefão 1 Que é o Marlon Brando Eu gosto bastante de filmes clássicos Galera Eu sou muito viciado em filmes clássicos Gosto muito mais Do que esses filmes atuais Porque eles Sei lá Tem mais histórias São mais bem trabalhados Com pouco orçamento Eu achei isso muito interessante E aqui tem outro quadro Que eu gosto bastante Que é do Pouco Pichon Um filme muito legal também Do Tarantino Só que é um pouco violento Então quem não gosta de violência Eu recomendo não assistir Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do meu quarto E percebam que eu moro no banheiro E se você gostou desse tipo de vídeo Galera Um vlog assim Meio que mostrando as coisas É dê aquele joinha Pra saber se você gostou Se inscreve no canal Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau